Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai ver essas miniaturas Hot Wheels Volkswagen Beetle, né? As fusquinhas aí muito legal, no estilo meio Hot Rod. Vamos lá, vamos ver detalhadamente uma por uma. Deixa o like, se inscreve e vamos para o vídeo, pessoal. Então, olha só, hoje vou mostrar aí para vocês minha coleção desses fusquinhas Hot Wheels, né? O nome, tem uns que não tem o nome, tá? Olha só, só para mostrar. O nome deles que a Hot Wheels colocou é esse aqui, ó. Custom Volkswagen Beetle, né? Esse aqui, por exemplo, é lá de 2015. Eu vou começar por esse, porque desse modelo aqui, com bagageiro, teto fechado, eu só tenho esses dois. Eu não sei se tem mais, possivelmente tenha, tá? Mas eu não tenho. Então, eu vou mostrar esses dois primeiramente no vídeo. Olha só, são uma pintura meia rete, né? Envelhecida. Isso aqui é decal, né? Possivelmente. Não é pintura mesmo, mas já veio assim, original, tá? Olha só que bacana. Eu acho muito legal esse modelo, né? Esse casting da Hot Wheels. É um fusquinha meio que rete. Um rete rod, né? Vamos dizer assim. Eu acho bem bacana. Tá vendo? Ele não tem as caixas de roda, ó. Ele é cortada, né? As caixas de roda. Tá? É um modelo muito legal, é um estilo que eu gosto bastante. Tanto é que eu tenho um bastante aqui desse modelo na coleção. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês um por um, começando com esse, ó. Detalhe dos escapes saindo na traseira aqui. Olha que bacana. Tá vendo? Não tem as caixas de roda. Cara, eu acho muito legal esse modelo. Esse daqui, como eu falei, tem essa pintura meio que envelhecida, né? Que eles quiseram imitar. E esse tem o teto fechado e o bagageirozinho. Ó que legal. Então, já deixa no comentário se você coleciona. E outra coisa, pessoal. Segue a gente também lá no Instagram, tá? Eu fiz o Instagram aqui do canal. Vou postar bastante coisa. A gente tá começando agora lá no Instagram, né? Então, fortalece aí. Segue a gente. É o mesmo nome, JR Miniaturas Colecionáveis. E tem a mesma logo aqui do canal. Inclusive, é uma logo nova que a gente fez, tá? Então, segue lá. Olha aí. Aí tem esse aqui. Ele é um cinza. Um cinza bem clarinho, fosco, tá? Com essa pegada também envelhecida. E tem um rack de teto. Eu só tenho esses dois modelos pra vocês com o rack, né? Igual eu falei. Eu não sei se tem mais. Creio eu que sim. Tá? Quem souber, comenta aí. Tá vendo? Show de bola. Rodinha com faixinha branca aqui. Ficou bem bacana. Essa roda combinou demais nesse projetinho. E é isso. Agora a gente vai pra esses aqui, que são os tetos abertos, né? Vou começar com esse. Esse aqui, ele é base de metal. Ó. Aí eu não lembro de qual coleção que é, qual lote, qual ano, tá? Isso eu não vou saber falar pra vocês, tá, pessoal? Mas eu quero mostrar mesmo os que eu tenho na coleção, ó. Olha lá. Esse aqui, o interior caramelo. E podem ver que agora todos do vídeo vai ter o teto aberto. Olha que legal, cara. Janelinha dupla, né? Na traseira, ó. Janelinha dividida. Esse já é um escape central. Ah, é. Inclusive, todos agora é assim, tá? Engraçado que esses dois, eles são diferentes, ó. Tá vendo? Esses dois, eles têm dois escapes, ó. Tá? E o teto com o bagageiro. Esses aqui, não. Esses já são um escape central. Legal, né? Não tinha observado isso. Acabei de ver isso agora. Né? Esses aqui têm os faróizinhos. Os outros também têm. E esse é base de metal. Pintura fosca, tá? Ó. Essa logo da Hot Wheels aqui, diferenciada, né? Uma fonte, né? Diferenciada. Ficou muito louco. No estilo Hot Rod mesmo, né? Bem bacana. Símbolozinho da Vox. E é isso. Interior caramelo, tá? Vamos lá. Vamos acelerar. Aqui tem vários aqui pra gente ver. Aí eu tenho esses dois. Eu vou mostrar eles juntos, porque tem o mesmo grafismo, a mesma roda. Só muda a cor, tá? Então, vamos lá. Rapidão aqui no azul, ó. Base de metal também. Isso aqui são Hot Wheels antigos, tá, pessoal? Eu só não vou saber o ano deles aqui. Mas é muito antigo isso aqui. Eu nem sei de quando que é. Mas eu sei que é antigo. As flames que eu acho muito lindo, né? Essa pintura assim de flames estilizadas, ó. Eu acho fera demais, cara. Escape central. Aí tem esse vinho, né? Perorizado, ó. Bastante flakes aí na pintura. Eu acho bem bacana. Vidrinho meio amarelado. É a interna ali preta. Tem um tanque de combustível atrás, ó. Legal. Bem bacana. São miniaturas bem, bem bacanas, viu? Esse aqui é um cast maravilhoso aí da Hot Wheels. Show de bola. Não sei se eles fabricam mais, tá? Inclusive. Eu acho que sim. Quem souber, comenta aí que eu não lembro. Aí tem esse outro aqui. Com essas flames diferenciadas. Esse aqui é um tom de vermelho, né? Tipo um vermelho aí cereja. Bem bacana. Base de metal também, tá? Ó. Não são todas que tem a base de metal. Mas. A maioria aí. Inclusive. Deixa eu até ver isso, tá, pessoal? Acabei de ter essa dúvida aqui. Ah, tá. Então, olha só. Tô conferindo aqui. Olha só que interessante. Acabei de descobrir isso. Esses dois é base de plástico. Que foram aqueles dois primeiros que eu mostrei. Todos os outros do vídeo é base de metal. Então, esse casting, ó. Esse casting aqui, desse fusquinha. Custa um Volkswagen Beetle. Esse com teto aberto. E o escape central. Todos. É base de metal. Não sabia, tá? Acabei de descobrir isso aqui no vídeo. Não deve ser coincidência. Creio eu que eu não ia ter esse tanto aqui de base de metal. Então, eu acho que todos desse casting é base de metal. Esse daqui eu sei que ele é um pouco mais recente. Até onde eu lembro, tá? É um da Moon Ice, ó. Olha aí. Né? Clássico aí, amarelo da Moon Ice, né? Os olhinhos aqui e tal. Bem bacana. Teto aberto. Olha aí. Show de bola. Aí tem esse. Esse daqui eu lembro que foi um dos primeiros que eu peguei. Eu achei ele muito bonito. E aí eu entrei de cabeça nesse casting. Eu achei muito bacana. Olha só. O interior desse aqui é branco pérola. Olha que lindo. Olha lá. Muito bacana. Tem essa. O fundo branco com as flames prata em cima. Ficou bem legal. Tem tipo um degradêzinho de verde, ó. Tá vendo? Muito bacana. Pintura lindíssima. Rodinha com a faixinha branca. Fica bem legal. O capô também, ó. Achei lindo. Então, esse daqui foi um dos primeiros que eu peguei. Que eu lembro. Né? Esse casting eu acho muito bacana. Esse daqui também, ó. Um tom de rosa, né? Um rosa do sonho de valsa lá. Chocolate. Bem parecido com aquela cor. Aí tem esse gráfico aqui. Tipo um degradê branco, rosa e roxo, ó. Também legal. O escape central é muito bacana, né? Eu acho muito legal esses fosquinhos. Comenta aí se você acha bacana. Se você coleciona. Aí tem esse. Esse aqui e esse são iguais, né? O mesmo grafismo. Mesma cor. Aliás, cor diferente e roda diferente, né? Mas é o mesmo grafismo. Muda também o interior, né? Vamos nesse aqui, ó. O interior dele é prata. Tá vendo? Logo da Hot Wheels nas laterais. No capô aqui também. E aí tem esse que é... Mesmo grafismo, como eu falei. Só que o interior branco e a miniatura, aquele azul clássico aí da Hot Wheels. Bem bonito esse azul, perolizado. Rodinha headline, né? Com a faixinha vermelha. Bem bacana. Sensacional, né? Olha lá o interior. E aí eu tenho esses três aqui borrachudos, né? Que é os que eu tenho borrachudos dessa coleção. Esse aqui é customização, né? Que eu peguei já assim. Em algum álbum no Facebook aí que eu não vou lembrar. Mas eu achei bem interessante. Acabei trazendo pra minha coleção. Gostei muito do estilo que o cara fez, ó. A miniatura em si ela é preta fosca, né? Ficou bem bacana. Aqui, infelizmente, ó. Teve uma pancada que deu uma descascadinha, mas... Isso aí também é o de menos. Pneuzinho de borracha. Gostei das rodas, ó. Ficou bem bacaninha. Tá? Base de metal também, ó. Dá pra ver que o ribite foi tirado, tá vendo? Depois foi colado. Mas ficou muito legal essa custom. Achei bacana. Simples e bacana. Bem legalzinho. Tá? E aí esses dois aqui que são originais, né? Tem esse daqui. Eu não lembro se esse aqui é... Hot Wheels Boulevard, Car Kiltro e alguma dessas séries aí, tá? Não vou lembrar qual que é, mas... Mas tá aí. Pneuzinho de borracha, tá? Rodinha com miolo vermelho. Ficou bem bacana. Interior prata. E aí esse grafismo aí da Volkswagen. Ficou legal. Beleza? Fechando o vídeo, pessoal. Dessas aqui que eu tenho. Esse pra mim é o mais bonito. O mais top. Esse verdão aí também. Pneuzinho de borracha. Essa roda eu acho uma das rodas mais bonitas da Hot Wheels, na minha opinião. Deixa no comentário o que você acha. Faixinha amarela no pneu. Olha que lindo. Né? Combinando aqui com essa faixa e tal. E aqui ele tem dois tons de verde, né? Um verde mais escuro e um verde... Parece aquele verde do House lá. Bem legal. O interior dele também é uma tonalidade de verde, né? Diferente. Então são três tons de verde. E aí tem essa faixinha amarela. Na frente tem um Prince Type. Olha que bacana. Essas linhasinhas, né? Com esse gráfico aí. Muito bacana. Então esse aqui eu acho que é o mais bonito que eu tenho dessa coleção. Beleza? Beleza, pessoal? Fortalece. Deixa o like, se inscreve. Segue no Instagram. E valeu. Até a próxima. É nóis. Tamo junto.